MÚSICA Não tem superpoderes, eu preciso que você acalme ele Mike, dê o trigonizante nele Calminha, tá, Matinho? Olha, eu não vou deixar ninguém te machucar, tá? Não se preocupe comigo, vamos salvar a Valentina Pronto, vocês já tem o que quer, agora solte a Valentina Soltar vocês? Vocês vão chamar a polícia Mike, amarre ela também Não, me solte, me solte Nós vamos ganhar muito dinheiro com ele Mike, se a exposição do meteoro de um fogo que esse cantinho, imagina que vai dar pra nós Mas não faz sentido nenhum, se ele é menor, nós somos maiores, não vai afetar nós É, pensando nesse sentido, mas então o que a gente precisa de Sarnel? Para pesquisa, nós precisamos saber o que o meteoro trouxe de bom para nós Jack, vamos soltar elas, não quero começar minha carreira como supervilã Ai, tô meio tonto, me pegaram de jeito, hein? Peraí, foi tu? Calma, cachorrinho, calma Calma, cachorrinho, calma Agora você vai me pagar pelaquela injeção doída Ai, tá doendo até agora, seu bandidão Peraí que eu vou desamarrar vocês Aí, pronto Pega ele, relâmpago, pega ele Não corre não, que eu já te pego Haha, viu? Eu já te peguei É, bandidos, não adianta correr Estamos aqui, ao vivo, diretamente de Sara Onde o empresário Carlos e seu assistente foram presos Para mais informações, a seguir no nosso telejornal Você sabia que eu era diferente o tempo todo, né? Vem, você vai ter que me contar tudo E é assim que nossa história chega ao fim Bom, na verdade este é só o começo, né? Mas ainda está faltando uma coisinha Gostei muito de ficar duas semanas aqui Se você não se importar, eu vou pedir pro pai pra morar aqui Ah, para, né? Você não quer se despedir do relâmpago Ah, sua vida ficou muito mais interessante comigo aqui Eu estou brincando Mas vai ser ótimo ter você aqui O que você acha, amiguinho? A Valentina pode ficar? Não preciso traduzir minhas respostas, né? É claro que a Valentina ficou As duas tem uma improvável amizade Onde se completam E vivem na mais prefeita harmonia O fato é que estas duas se completam E juntas me deram um ar seguro e feliz E o melhor de tudo Elas sabem o meu segredo Minha identidade secreta E os bandidos que se escondam Porque o relâmpago está de olho em todos vocês Minha identidade secreta Desculpa, chefe Fired, hein? Eu não acredito que vocês não conseguiram brigar naquele cachorro Deixa que eu mesmo pego 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 Deixa que eu mesmo pego